O que antes era papel, hoje é digital. O que se guardava em caixas e prateleiras, hoje também está organizado em computadores. A tecnologia mudou e a forma de trabalho de bibliotecários também está diferente e é isso que vamos conhecer agora. Meu nome é Arnaldo Alves Ferreira Júnior, sou bibliotecário de formação e hoje coordeno o curso de gestão da informação da Universidade Federal de Goiás. Os projetos que a FIC trabalha, por ser uma faculdade de comunicação e informação, ela lida bastante com as mídias digitais e suas mais variadas manifestações. Anteriormente, nós conhecíamos as mídias como mídias analógicas, suportes físicos, nas quais a gente transportava a informação. Com a popularização das tecnologias digitais, o que era analógico hoje passa a ser digital. E hoje nós conhecemos as mídias digitais como o meio em que a informação é transportada nas redes eletrônicas. As mídias digitais vêm impactar bastante, de forma bastante profunda, a área da biblioteconomia. E o profissional bibliotecário, ele lidava diretamente com mídias físicas, organização, catalogação, descrição, armazenamento dessas mídias analógicas. A relação da biblioteconomia com as mídias digitais é que o próprio fazer do profissional, ele se transforma. Meu nome é Maria Letícia, sou bibliotecária formada pela UFG e trabalho na Fundação RTVE, TV UFG, exatamente seis anos. Sou responsável pelo arquivamento de todos os materiais chegados das gravações. O projeto de extensões se liga na UFG, Viver Ciência e Rede Cultural. Aqui na Central de Mídias nós recebemos todos os materiais que vêm da externa, das gravações, quanto entrevistas, cenas para os programas. E ela passa, todos os materiais passam por uma triagem, é todos catalogados, digitalizados e então distribuídos para os editores, editados para os programas. Aqui na Central de Mídias todo o material, ele é armazenado digitalmente. Nós temos um servidor diário que comporta 15 terabytes de armazenamento, todos os materiais digitais. E a maior parte desses materiais são o mesmo digital, mas nós temos materiais físicos também para poder serem recuperados.